Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sonho, tá? Aqui com uma massa bem fácil pra vocês, tá bom? Então vamos lá, sou Ana da Costa e esse é o meu canal Aromas da Cozinha, tá? Primeiro eu vou começar colocando no bol, tá bom? O leite, o leite morno, o leite tem que tá morno, tá gente? O leite morno, quem não sabe o que que é morno, é a temperatura do banho de bebê, vou colocar a manteiga e acrescentar o fermento e diluir, tá bom? E aí nós vamos diluir esses dois ingredientes aqui no leite, tá? Deve ficar bem diluidinho Aí a gente entra com açúcar e dá mais uma... Aí a gente entra com açúcar e dá mais uma mexida pra diluir aqui nesse leite Agora as gemas Pessoal, eu não tirei a película dessa gema não, tá? Você pode tirar caso precise Peraí que eu vou raspar aqui, porque eu tô sem o tripé São quatro xícaras de farinha de frio que nós vamos usar nessa massa E caso haja necessidade, com certeza vai haver, de mais líquido Vamos usar água quanto bate na receita, tá? Até ela dar o... O ponto de sova dela Então aqui tá todos os ingredientes diluídos Vou colocar uma pitadinha de sal que eu acabei esquecendo Agora eu vou entrando com a farinha de trigo Até dar o ponto de sovar toda a massa, tá bom? Aí pessoal, eu dei um panezinho aqui Mas vamos sovar aqui ela agora na mesa, tá bom? Olha gente, a gente tá no pontinho dela Não põe mais farinha, tá? Tenta trabalhar na mesa Ela bem trabalhada, porque ela vai desgrudando por si só Eu só polvilhei um mínimo de farinha aqui no início Só um pouquinho mesmo Mas começando a sovar Ela vai... Vai se soltando por ela própria, tá? Pra não pesar o seu sonho Olha aqui Já tá chegando, finalizando o ponto dela, ó Isso aqui é aqui pra casa, viu gente? O que eu estou fazendo Minha mãe ficou com vontade Sentiu vontade de comer sonho Até comprou um aqui Na padaria Mas é aqueles sonhos velhos que ficam lá Não saem Tá vendo como ela é uma massa gostosa? Então aqui a gente já tá com ela pronta Ela vai descansar agora Tá? Vai dobrar de volume Como aqui o tempo tá muito quente Vai dobrar rapidinho de volume Vou colocar ela dentro do micro-ondas E... Ó... Que linda a nossa massa, ó Tá bom? Vou colocar ela aqui Na mesma vasilha que comecei a fazer ela Prontinho Vou cobrir, mas nem precisaria Porque tá tão quente Olha o tamanho que ela tá Vou dobrar de volume Enquanto isso eu vou preparar rapidinho O creme de confeiteiro Que eu vou... O creme patissier Que eu vou passar aqui pra vocês E já dou uma dica Enquanto quando vocês prepararem Faz aquele mise en place Que eu sempre ensino pra vocês Deixa tudo preparadinho E deixa também a água com gelo já preparado Porque quando ele vai pro fogo É bem rápido A preparação, o cozimento dele no fogo Pra quando tirar do fogo Já levar pro banho-maria Pra quebrar A... O cozimento Tá bom? Vocês vão ver no andamento aí Gente, massa crescida Olha que linda Vamos tirar ela daqui Passar pra nossa Bancada E vou ver aqui o tamanho Aqui na balança De quanto mais ou menos Faço as bolinhas Olha pessoal Já dividi agora aqui os pedaços Vão dar 17 sonhos De porções de 47 a 50 gramas Tá bom? Mas aí o tamanho fica a critério de vocês Deixa eu ver aqui 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 Só depois desse boleio aqui, a gente vai cobrir e deixar crescer, dobrar de volume eles, pra gente vir ou assar ou fritar, tá? Faz aí um tamanho que você acha que vai ser bom pra você aí, pra sua casa. Agora eu vou cobrir, olha, tá? Cobrir e vamos deixar dobrar de volume e eu volto fritando eles. Pessoal, agora eu vou levar pro forno, uns 20 minutos mais ou menos. Esse daqui é elevador ao forno e depois frito, mas aí eu vou ver se eu vou fritar mesmo ou não. Não é pra dourar muito, é só pra dar uma pré-assada, pra depois a gente fritar, tá? Eu vou mostrando pra vocês. Oi, gente, agora vamos fazer aqui o creme de confeiteiro, nosso creme pâtissier, tá? Nós vamos usar o leite, vamos usar 5 gemas de ovos, tá? Vou aqui passar aqui pra vocês, mostrar como é que eu prefiro mais tirar a película da gema, pra não deixar aquele cheiro de ovo, né, quem não gosta. Vamos usar o amido de milho e açúcar e baunilha a gosto, mas é uma colherinha de chá ou mais, se você gostar ou menos, se você não gostar. E quem tem a possibilidade de usar a fava, é uma fava, tá? Vocês que já usam sabem que é só cortar e caspar a sementinha de dentro, tá bom? Vou tirar agora aqui, vou abrir os ovos e volto já mostrando pra vocês como é que eu faço pra tirar a película, em vez de passar na peneira, porque às vezes você perde muito do ovo passando na peneira. Há anos que eu já trabalho assim, tirando a gema, tirando a película da gema. E vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, aqui o que eu faço? Aqui tá a gema, né? Pra mim tirar a película... Pra mim tirar a película dela, eu quebro a gema, tá vendo? O quebrei, saiu uma parte. Aí você tira, aí você vem vendo se tem mais alguma... Aqui, ó. Tá vendo? Assim você perde menos do ovo, então não ficou nenhuma... Olha, já tem mais aqui. Vocês vão procurando, porque às vezes na hora que quebra, ela não vem inteira. Então, agora não tem mais, ó. Vou fazer com mais um pra vocês verem. Olha. Só você quebrar a gema. Vamos ver se tem... Ó, mais um pouquinho. Gente que eu prefiro passar na peneira, porque acho que é mais prático, mais rápido. Eu acho que assim sai melhor. Pessoal, agora eu vou levar o leite com açúcar no fogo. Tá? Então, açúcar, vamos diluir ele aqui. Bem diluído aqui no leite. E vamos levar no fogo até levantar a fervura. E levantando a fervura, a gente vai adicionar ele aos poucos. O cremezinho de gema, que eu vou fazer aqui agora pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês. E retornar ao fogo pra incorporar tudo e terminar o creme. E aqui na gema, nós vamos colocar o nosso amido de milho e vamos envolver tudo, tá gente? Vamos incorporar aqui. Vamos incorporar aqui. Quando o leite levantar a fervura, eu vou vir com uma concha ou duas, colocar aqui, misturar E voltar com isso para a panela, com a mistura que eu fiz aqui com o leite Vou voltar na panela que está com o leite lá E a gente vai finalizar nosso creme de paticilina E vou vir com dicas aqui, tá bom? Para não deixar, não tem perigo de ele empelotar Não sei que você pare de mexer e tudo Mas aí, e a baunilha, vou colocar só quando ele esfriar Tá bom? Para acentuar bem o sabor dela no creme Graças a todos others Não sei que vocêally, eu vou colocar minhas Pessoal, o nosso creme já tá pronto. Agora eu vou colocar a essência de baunilha e vou pôr o filme PVC bem junto ao creme e levar pra geladeira até na hora de rechear os nossos sonhos, tá bom? Olha, eu coloquei o creme e agora eu vou mexer. Ops, nossa baunilha. Ó, o creme já tá pronto, vocês tão vendo como é que tá lisinho. Agora eu vou colocar o filme aqui e levar pra geladeira. Aí eu volto com vocês, gente, recheando os nossos sonhos, tá bom? Ó, colocando o plástico, eu vou deixar ele bem rente lá no creme, entende? Bem juntinho o creme. Pra não criar película no creme, tá, gente? E chegamos no nosso ponto dela, ó. Agora eu vou colocar o óleo pra esquentar enquanto ela dá uma amornada pra eu poder tirar ela daqui. Não pode passar muito, viu, gente? Não pode deixar assar muito, dourar muito, porque ela ainda vai fritar. Ó. Ó, ó, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.